Hoje nós vamos falar um pouquinho mais de MFT, porque tantos fabricantes ainda fazem câmeras com padrão MFT. Qual a vantagem, além do custo, qual a vantagem nos dias de hoje de se utilizar bocal MFT? Então, se o conteúdo interessou, aproveita. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações e aguarde o conteúdo aí que é bacana. Vem comigo. Muito bem, sou o Marcos da Sigma e hoje a gente vai falar de MFT, esse formato ainda muito utilizado, especialmente em câmeras de cinema como a Blackmagic Pocket Cinema 4K, a linha Estúdio da Blackmagic ainda utiliza. Mas por que alguns fabricantes como a Blackmagic ainda insistem, ainda lançam produtos nesse formato? Será que a MFT apresenta alguma vantagem? Vamos ver se isso é verdade. Sabemos que as lentes MFT surgiram já há cerca de 16 anos e rapidamente se tornaram as queridinhas dos cineastas, porque é um bocal barato, feito para sensores pequenos, que dá para utilizar em câmeras mais modestas, com custos mais atrativos. Disseminaram a utilização de MFT, especialmente por cineastas, sempre de olho na relação custo-benefício, que realmente valia a pena. Tudo que os cineastas procuraram eram equipamentos baratos, leves, fáceis de carregar, que tivessem a mesma qualidade de equipamentos maiores. Então, as câmeras micro 4 terços ainda são relevantes? Para responder essa questão, vamos dar uma olhada nos tamanhos de sensores. Vamos começar a analisar por aí. Se você fizer uma comparação de tamanho de sensor, qual é a vantagem? Tem vantagem no sensor cropado sobre um sensor full frame? Encontramos sim algumas vantagens, pensando em tamanho de sensor com relação à qualidade. Muita gente acredita que um sensor full frame representa ou significa uma maior qualidade. Porém, o tamanho do sensor não é o único critério de avaliação de qualidade. Não é o único fator na cinematografia, não é o único fator a se levar em conta. Há coisas como o processamento da imagem e algumas vantagens que o sensor cropado leva com relação aos sensores maiores. Lentes menores são incríveis, são leves, são baratas, servem para equipamentos mais baratos. Os sensores menores, eles normalmente fornecem círculos de imagens proporcionalmente menores e que acabam dando um resultado muito legal, esteticamente falando. Como o sensor cropado é menor que um 35 milímetros, o fator de corte sempre é adicionado às imagens capturadas por essas câmeras. Então, isso implica que a foto ou a gravação não terão bordas cortadas. Como o sensor cropado vai capturar uma área menor, isso afeta diretamente na captação de ambientes escuros. Ele vai ter uma performance superior nessa captação de ambientes escuros. Vai ser melhor capturar essas tomadas com esse tipo de lente. Ela vai ter vantagens nesses momentos. Então, não é à toa que fabricantes como a Blackmagic vêm oferecendo cada vez mais essa montagem MFT. A Pocket Cinema 4K é a grande vedete, a grande vedete da cinematografia. Pelo custo, você consegue fazer, literalmente, cinema, qualidade de cinema, com uma câmera de, sei lá, mil dólares. E que usa essa montagem MFT. Essa montagem que apresenta lentes menores. Também, como eu já mencionei, a linha Estúdio da Blackmagic usa também MFT. Você vai conseguir equipamentos menores e mais leves. Falando nisso, complementando esse vídeo, nós temos no nosso blog uma matéria falando especificamente das lentes, das linhas de lentes MFT de cinema para Pocket 4K. Então, isso aqui é uma grande novidade. Aí pouca gente sabe. Então, aqui a gente está discorrendo sobre as vantagens. Muito bem. Então, se você não notou, hoje, fabricantes como a DZO Filme acrescentaram as suas linhas lentes de cinema com bocal MFT. Isso vai absolutamente revolucionar o mercado. Para vocês aí que usam, para quem? Para os donos de Pocket 4K, principalmente, ou de câmeras MFT. As lentes de cinema, para fazer cinema, especialmente, elas são muito superiores. Elas apresentam inúmeras vantagens com relação às lentes fotográficas comuns. Nós já discutimos, inclusive, nesse blog, quais são as vantagens e as diferenças entre uma lente de cinema e uma lente fotográfica. Dentre elas, o trabalho com a lente de cinema, elas trabalham com T-stop e não F-stop. O T-stop, ele é mais preciso com relação à luz. Então, isso é uma grande vantagem, porque se você troca uma lente pela outra, nós temos aqui a 10-24, a 20-70, são dois lançamentos da DZO para a linha MFT. Trocando uma pela outra, a mesma abertura significa exatamente, especificamente, a mesma luz, estritamente a mesma luz. Isso não ocorre com lentes fotográficas. Quando você substitui, nem sempre você vai ter uma diferença de luz. E a tua pós-produção é que vai saber que vai ter que se virar, vai ter um trabalho, vai ter um sobretrabalho para equalizar as duas imagens. Com lente de cinema, isso não ocorre. Então, aí tem algumas diferenças muito legais. Os anéis de foco e o anel de abertura e foco, eles estão exatamente na mesma distância. O que significa isso? Apesar de distâncias focais diferentes, eles têm a mesma altura. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem é, se você usa um follow focus e você está gravando, você não precisa adaptar o seu follow focus. Você vai tirar uma lente, vai colocar outra e está tudo funcionando, está na mesma altura. Claro, isso aí jamais vai acontecer quando você faz troca de lentes fotográficas. Isso não tem como. Normalmente, as distâncias dos anéis, elas variam. Aqui, em lente de cinema, elas são exatamente na mesma altura. A engrenagem desses anéis, ela é exatamente para funcionar com os follow focus de cinema. Uma outra grande vantagem é que a gradação parece dos dois lados, para canhoto e para destro, ou melhor, dependendo do posicionamento da câmera, você vai ter a marcação de foco dos dois lados. Você tem as marcações de ambos os lados. Isso facilita ir para o foquista, facilita para todo mundo. Isso é uma coisa pensada. E só para cinema acontece isso. Outra coisa, o anel de foco em lente fotográfica, você pode pegar ali o anel de foco, ele gira infinitamente. Você tem a marcação dele, normalmente, no canto superior, mas você vai ver que ele gira infinitamente. Se você tiver uma lente, uma objetiva EF fotográfica, você vai constatar isso. Obviamente, já percebeu. Em lente de cinema, isso não acontece. Ele tem início e tem fim. Então, para uma passagem de foco, isso é primordial. Você marca exatamente o ponto inicial, o ponto final, e o anel, ele vai exatamente obedecer, porque ele tem início e tem fim. Então, a DZO, ela lançou essas duas lentes, a 10-24 e a 20-70. São fantásticas, são de cinema e são MFT para focal. Tem mais uma vantagem. É uma lente para focal. Então, o que é uma lente para focal? Esse termo aí da lente de cinema. É uma lente que não perde o foco em toda a sua extensão. Você vai mexer no anel de foco, ela não vai perder em toda a sua extensão. Se ocorrer alterações, são alterações quase imperceptivas. Errou! Se ocorrer alterações, são alterações quase que imperceptíveis. Isso é um outro diferencial com relação às lentes fotográficas, que têm alto foco. Você observa que quando você muda a distância, a câmera fica procurando o foco. Ela leva um tempinho para achar o foco novamente. Isso não ocorre com a lente para focal de cinema. Outra coisa, a respiração de foco. É quase, para não dizer zero. O que vem a ser a respiração do foco? Isso é muito comum em lentes fotográficas, em maior ou menor grau. É uma anomalia. Quando o foco, o anel está nos pontos limites, quando você mexe no anel de foco, ela tem um degrau. Ela diminui ou aumenta o tamanho da imagem, como se estivesse mexendo no zoom também. Então, você observa muito em lente fotográfica, e isso não ocorre. Então, não tem respiração. E aí tem mais características. São íris com 12 lâminas. O efeito boqué é perfeito, é fantástico. E a qualidade, a construção da lente, o material dela, é um material mais robusto, advindo realmente de cinema, que a lente precisa enfrentar, às vezes, condições adversas, um pouquinho de sujeira, um pouquinho de umidade no set, e elas são feitas para aguentar esse tipo de situação. Só para você ter uma ideia, o anel de foco, ele gira por volta de 270 graus, e tem 26 marcas precisas de foco. Então, para você fazer uma passagem de foco, fica fácil. Você aí que tem, ou que pretende usar, que tem ou pretende adquirir uma Blackmagic Cinema 4K, ou para o seu estúdio, as Blackmagic Studio, e ficava pensando, poxa vida, vou ficar comprando adaptador, por que a Blackmagic não faz uma câmera estúdio com outro bocal? Não, hoje não precisa mais disso. Temos aí uma série de lentes de cinema, que atendem tanto a Pocket, quanto a linha estúdio, no padrão MFT, e com uma qualidade surpreendente, um custo muito acessível, se comparado ao valor de lentes de cinema. Então, é algo para se considerar a aquisição, ou mesmo locação de um item desse aqui. Então, esse kit da DZO está bacaninha, tem um link para ele aí, você vai encontrar, para você ter mais informações, certo? E é isso, nosso canal sempre trazendo novidades para você. Continue ligado, que a gente está reservando mais novidades para as próximas semanas. Espero lá. Espero lá, é cacófago. É, foi mal, foi mal. Fechou? 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 Fechou?